MÚSICA 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 o e 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 O São Paulo dá sinal de vida com 20 minutos, rouba o Denilson. É o do Gonzalez que eu disse anteriormente que é o baixo final, mas aconteceu da meia-noturada agora. Bem o Denilson, mais um minuto, vamos dar sinal de vida com 20 minutos. Então, se só que continuam aí para as próximas rodadas para o São Paulo, Michel Bastos, pelo meio, cabe o chute, Denilson, pé direito, Denilson, bateu pro gol. Bem o Denilson, bem o Denilson, mais um minuto, vamos a 46 por tanto, nesse primeiro tempo. Então, se só que continuam aí para as próximas rodadas para o São Paulo, rouba mais uma, pelo meio, cabe o chute, Denilson, pé direito, Denilson, bateu pro gol, com perigo, ela passa perto, o Jimenez pulou e não achou. Ficou de frente para o gol, dá o combate, ganhou o Espinosa, Denilson, rouba mais uma. Falta do Ricardo Goulart, falta do Ricardo Goulart. É isso, é Everton Ribeiro, consegue fazer o cruzamento, a chapa do São Paulo, pressão no Denilson, Alvaro Pereira. Denilson chega, Denilson, ganhou o Ricardo Goulart. Fá com o Nilson, Ricardo Goulart, falta do Ricardo Goulart. A segunda bola do Cruzeiro, consegue fazer o cruzamento, a chapa do São Paulo, a chapa do Goulart. Denilson. Denilson. Fá com o Paulo. Passa do Barão do Cruzeiro com o Ricardo Goulart. Com a categoria, com a chapa do Goulart. Denilson. Denilson. Desculpe. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí